Mas esse foi o nosso combinado. Você cuidaria de mim, daria o que eu precisava e eu ficaria dentro de casa cuidando de você, da casa, fazendo comida. E você não tá cumprindo. Eu preciso comprar um monte de coisa, cuidar de mim, só que você nunca me dá dinheiro. Você só vê esse negócio, comprar, comprar, gastar, gastar. Vocês mulheres têm esse mal de gastar, né? Não é que eu quero gastar, eu só preciso. Entendeu? É questão de necessidade. Eu acho que você não tá precisando de tanta coisa assim como você está falando. Olha aqui, você depende de mim pra tudo. Sou eu que te levo pra sair, que te levo pros lugares. Sou eu que levo você. Você tem que entender isso. Eu dirijo, você não tem carteira. Tá entendendo? Sou eu. E eu que pago as contas dessa casa. Eu que administro tudo. E eu não vejo nada ficar faltando do jeito que você tá falando. É verdade. Eu acho que você devia ficar de boa e parar de exigir. É verdade. É você que paga tudo, é você que cuida de tudo mesmo. É, que bom que você lembrou. Ei, ei. Onde você tá indo, arrumada desse jeito? Você não falou nada pra mim? Eu arrumei um emprego. Como assim arrumou emprego? É, hoje é meu primeiro dia. A moça disse que o meu currículo é muito bom. Eu passei no teste psicológico e... Eu vou trabalhar. Mas... Amor... Jorge, o meu sonho era cuidar da nossa casa, cuidar de você, fazer comida. Mas a partir do momento que você falou aquilo pra mim, há duas semanas atrás, dizendo que você faz tudo e que eu dependo de você, esse sonho morreu. Então já que pra você é tão pesado assim, cuidar da sua esposa e ainda ter que jogar na cara, pode deixar que eu me cuido. Eu me dou o valor, que é tudo certo. Amor, não é isso que eu quis dizer. Eu falei da boca pra fora, tá? Esquece o que eu falei. Jorge... Você não precisa fazer isso, tá? Eu tô cuidando bem da casa. Eu gosto de você aqui, realmente. Foi mal, meu. Se eu te... Você tem que entender que as suas palavras é como flecha entrando no meu coração. Agora já era. Licença. Tenho que estar lá às oito em ponto. Nossa. Nossa, vai ser estranho isso, cara. Eu não queria que ela trabalhasse. Amor? Nossa, que lindo que você tá. Vem cá. Nossa. E essa bolsa aí? É nova? Nossa, você tá tão diferente. Ah, você comprou um óculos. Que bonito que você ficou de óculos. Obrigada. E essa blusinha também, que linda. É, pois é. É tudo novo? É tudo novo. Lembra quando eu falei pra você que eu tava com problema de visão e tava estranho? E você disse, não, deve ser coisa só cabeça, porque você não trabalha computador, você só fica em casa. E também quando eu pedi dinheiro, porque eu precisava renovar meu guarda-roupa, me sentir mais mulher, comprar uma bolsinha diferente, pelo menos barata, sabe? E você me disse não, porque você cuida de toda a casa já e eu não preciso? Frescura, né? Coisas supérfixas. Então. Consegui arrumar um emprego, tô ganhando meu dinheirinho e consegui comprar minhas coisinhas que eu tanto precisava. Ah, e mais uma coisa. Daqui uns tempos você vai ter uma mulher habilitada, porque hoje eu tô indo lá tirar a minha carta de motorista. É sério? Uhum. E em breve vou comprar um carro também. Nossa, amor, mas... Tem certeza que precisa? Eu aprendi que não dá pra depender, sabe? Porque, infelizmente, você é o tipo de marido que joga na cara, então eu não quero isso. Poxa, amor, você falando assim, eu me sinto até mal. Bom, mas eu tô feliz, sabe? Tô conquistando minhas coisinhas, tô me sentindo melhor. Agora eu enxergo, né? Porque não tava enxergando direito. Mas é isso, eu tenho que ir lá, porque eu marquei um horário pra dar entrada na minha carta de motorista. Até depois, amor. Até. Ah, e eu trago a janta, uma marmita pra gente jantar, tá? Porque hoje não vai dar tempo. Ah, marmita. Tá. Nossa, que vacilo que eu dei. Bom, mas também se ela tá feliz e bem, é o que importa. É só acostumar agora com isso. É, realmente, mulheres não dependem de homens. A não ser o que elas queiram, né? Hoje ele... 1. Hoje ele... 1. O que eu? 1. O melhor... Obrigado.